Olá, seja bem-vindo a mais um momento do canal do Sommelier. Hoje eu vou falar da vinícola El Principal, que está localizada no Pirc, Alto Maipo, no Chile. A vinha recebe o nome do lendário cacique Andetelmo, o El Principal, que habitava na região antes da chegada dos espanhóis. Essa região é privilegiada pelo terroir e essa vinícola parece mais um chatu bordalês, bem clássico, e ela também produz só quatro vinhos. O primeiro vinho da vinícola é o Kine, que na língua Mapuche significa o primeiro. Foi o primeiro vinho verdeiro feito no Novo Mundo. É um vinho que passa 12 meses em Carvalho, é um excelente verdeiro. Calicanto é em homenageia a primeira ponte construída no rio Mapuche, em Santiago, 1777-1782. Essa ponte é uma ligação entre o Velho Mundo e o Novo Mundo, a modernidade chegando no país. Já o Memórias é o vinho que homenageia a colonização espanhola. É um vinho que também consta o espiral da vida, simbolizando que é uma continuidade de tudo aquilo que os espanhóis deixaram. O velho principal em si já é uma homenagem ao cacique Andetelma. A vinícola recebe essa homenagem e também tem um vinho que leva a homenagem do cacique Andetelma, que é o ícone da vinícola. O vinho que eu escolhi para degustar hoje é o Calicanto, um vinho que homenageia a ponte construída no rio Mapuche e também tem essa singularidade entre o Velho Mundo e o Novo Mundo. O vinho que eu escolhi hoje foi o Calicanto, que é um corte de Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Carmeneri, Sirrar e um pequeno percentual de Petit Verdot. É um vinho com corpo médio, macio, muito agradável, ideal para acompanhar carnes vermelhas, um churrasco e até mesmo uma massa, uma pizza. É um vinho bem versátil e agradável. Saúde e até um próximo programa! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho